Essa é uma pergunta muito interessante que eu recebo na minha prática clínica. Pacientes com Parkinson precoce ou pacientes com distonia que estão em idade fértil e querem engravidar. E o paciente tem DBS, foi submetido já a uma cirurgia de estimulação cerebral profunda, Deep Brain Stimulation. E essas mulheres têm essa dúvida, será que agora com esse aparelho eu posso engravidar? E a gente não sabia essa resposta até agora há pouco, mas acabou de sair um artigo, como vocês podem ver aqui, final de setembro de 2022, falando sobre a possível segurança dos aparelhos de DBS nessas pacientes que querem engravidar e ter uma gestação. Esse estudo estudou, então ele fez uma avaliação, uma revisão de outros estudos que publicaram sobre esse assunto. E nessa revisão eles avaliaram 27 pacientes, 29 gestações, duas pacientes tiveram duas gestações para tentar ver se realmente ter DBS poderia ser seguro. E o estudo mostrou, então, que essas pacientes tiveram uma gestação segura. Teve um caso de um pré-termo, né, do bebê transito pré-termo, e dois casos ou três casos de pacientes que se incomodaram um pouco com a bateria desse aparelho. A gente tem que pensar que essas pacientes já têm um aparelho, né, principalmente eram pacientes com distonia, epilepsia, síndrome de turrete, que tinham o tratamento prévio a ter a vontade de querer engravidar. Então, a gente hoje em dia acredita, claro que é um estudo pequeno ainda, precisamos de mais estudos para poder provar isso, mas acreditamos que na gestação não teria nenhum problema, nenhum problema de segurança. Já sobre o desenvolvimento do bebê, desenvolvimento daquela criança, a gente precisa de mais estudos e seguir acompanhando agora essas crianças por um longo período de tempo. No entanto, temos sempre que conversar e fazer o tratamento individualizado e sempre pesar os riscos e benefícios para cada paciente. Se quiser saber mais o estudo, eu vou deixar ele aqui na legenda para vocês. Até mais!